Oi gente, eu sou a Neide e hoje eu vou te mostrar os três ingredientes que eu uso na minha salada de macarrão que faz ela ficar deliciosa e bem diferente das que você já viu. Essa salada de macarrão é fácil e muito rápido de fazer, sendo uma ótima opção para completar o seu almoço da Semana Santa. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para a nossa receita de hoje! E para começar a nossa receita, eu vou colocar meia colher de sopa de sal na água que vai cozinhar o macarrão. A água do macarrão já está fervendo e agora eu vou acrescentar 250 gramas de macarrão parafuso. E vou deixar ele cozinhando até ele ficar al dente. Al dente, gente, não é nem muito mole nem muito duro, mas eu vou mostrar o ponto certinho para vocês. Recomendo que você dê uma olhada na embalagem do seu macarrão. Isso porque para cada corte de massa ou marca, cada um tem um tempo diferente de cozimento. O macarrão ficou fervendo por 5 minutos e para mim já está no ponto. Como eu falei para vocês, ele tem que ficar al dente, nem muito duro nem muito mole. Então o tempo de cozimento do meu macarrão foram 5 minutos fervendo. Agora eu vou tirar essa água e vou escorrer completamente. Já escorri bem o macarrão e ele ainda está morninho. Está vendo, gente? Tirei toda a água. Está bem sequinho e também está bem soltinho, porque ele ficou no ponto de al dente. Aqui eu tenho meia cebola picada, meia cebola pequena. Um tomate sem a semente, também bem picadinho. Azeitona bem picadinha, eu tenho 50 gramas. Uma cenoura média ralada. E salsinha a gosto. Aqui eu vou deixar um pouquinho para colocar por cima quando finalizar o prato. Também vou colocar uma lata de ervilha e uma latinha de milho verde. E esses ainda não são os ingredientes que eu falei que vai dar um toque especial. Já, já vou colocar. Agora eu vou misturar tudo. E tem um detalhe dessa salada, gente. Ela rende muito. E eu usei aqui só 250 gramas de macarrão. Meu tempero já está bem misturado. E agora vamos para o próximo passo. Aqui eu tenho 300 gramas de maionese, que é comum, todo mundo usando macarrão. Vou acrescentar 100 gramas de creme de leite, para dar uma quebrada no gosto forte da maionese. Vou dar uma misturada. Olha como fica a textura, gente. Já fica bem mais cremosa do que só a maionese. Agora eu vou colocar o primeiro ingrediente, que poucas pessoas usam, mas dá um sabor maravilhoso à sua salada de macarrão. Aqui eu tenho um dente de alho grande, bem amassadinho. E o segundo ingrediente, que quase ninguém usa na salada de macarrão, mas que deixa uma delícia, é o azeite de oliva. Gente, vale muito a pena também. Eu estou usando aqui, aproximadamente, umas 3 colheres de sopa. É só você misturar bem a maionese, o creme de leite, o alho e o azeite, que o sabor vai ficar incrível. Já deixei tudo bem misturadinho. Olha a textura desse creme, gente. E o terceiro ingrediente, que eu uso, que fica muito boa a salada de maionese, é o atum em conserva. Aqui eu tenho duas latas, ó. E eu comprei aquele ralado, que é bem mais baratinho. E é só você escorrer todo o líquido. Aqui eu misturo tudo muito bem. E esse atum, agora pra semana santa, gente, dá um toque muito especial no seu almoço. Combina muito com essa salada. Fica uma salada de macarrão diferente e muito saborosa. Agora é só acrescentar aquela maionese temperada. Também vou misturar tudo muito bem. Olha que linda, gente. Fica bem cremosa. E como eu falei pra vocês, olha o quanto que isso rende. Transferi a minha salada pra uma outra travessa, pra ela ficar bem bonita e cheia. Agora eu venho com ovo cozido e vou colocar umas rodelas pra decorar essa salada. Aqui na minha salada, eu usei um ovo inteiro. Agora eu vou polvilhar aquela salsinha que eu reservei, ó. Bem pouquinho. E olha que lindo que fica. Agora eu vou levar à geladeira até que fique bem geladinha. A salada já está bem geladinha e agora eu vou te mostrar como ficou essa delícia. Olha que linda que ficou a nossa salada de macarrão. Fica super cremosa. Olha essa textura, gente. Ela fica bem molhadinha. Além de ficar muito gostosa. E com certeza vai ser um sucesso aí na sua casa. E você, já usou ou usa algum desses ingredientes na sua salada? Ou tem algum outro segredinho? Me conta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito o nosso canal. E pra você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo pra se inscrever. E aqui na tela eu estou deixando dois vídeos pra você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau! Um beijo a todos e tchau!